O que você vai querer hoje? Você vai comprar tudo o que você quer? Que tal um pirulite e umas balas? Puxa vida, viu? Esse negócio de dinheiro é só pra complicar a vida da gente. Pra que inventaram dinheiro? Já sei, vou ligar para a Patrulha do Saber. Eles vão me explicar. Alô, Amanda, é você? Tudo bem? Amandinha, eu queria saber se vocês podem me explicar por que inventaram dinheiro! Tudo bem, tudo bem! Mas não precisa gritar, tá? Nós vamos pesquisar para você! O que está acontecendo aqui, Amanda? Uma nova aventura, Dudu! Essa parece ser bem legal! Vamos pesquisar como se origina o dinheiro e porquê! Uhul! Esse vale mesmo a pena! Até eu fiquei curioso agora! Vamos pesquisar no computador Onde devemos ir para saber mais sobre isso! Um e dois! 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 Computador? O que é isso? Olá, crianças! Estou ensaiando para o Torneio de Dança do Planeta Informático. Descobri que adoro dançar, sabiam? Que bom, computador! Fico feliz por você! E agora, você pode nos ajudar? Temos de achar um planeta para pesquisarmos a origem do dinheiro! Hum! 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 Pronto! Achei o planeta que está precisando mesmo inventar o dinheiro! Está uma bagunça lá! Aqui estão as coordenadas para chegar rapidinho nele! Que ótimo, computador! Com isso aqui, a gente chega logo, logo lá! Vamos lá, computador! Prepare-nos para a nossa aventura! Pronto, Amanda! Vamos embora que estou ansioso para começar essa nova missão! Vamos, vamos! Miss Kniff! Ah, boa! Esse computador é muito engraçado, mas ele faz o trabalho direitinho, estamos quase chegando! Oba! Não veja a hora de conhecer mais um planeta e outra civilização! Música Cá estamos, Amanda! Que planetinha legal! Legal! Mas veja, por que todos estão carregando coisas pesadas para lá e para cá? Ei, Dudu! Vamos estudar a vida do planeta antes de fazermos contato? Vamos ficar invisíveis e acompanhar a população! Boa ideia, Amanda! Música Então, trouxe o porcachorro para trocar com o meu tripato? Sim, mas você só trouxe um! Meu porcachorro vale uns três! Vai ter que buscar mais! Buscar lá longe? De novo! Vai fazer uma bela compra com tudo isso, hein? Pois é! Eu estou precisando comprar mais terra! Espero que aceitem! Se não, vou ter de voltar com todo esse peso por aí! Eu estou voltando! Já tinham muito burrasdo lá no mercado! Que sacrifício! Nossa, Dudu! Precisamos ajudar! Esse povo está sofrendo para fazer as trocas e sobreviver! É verdade, Amanda! Hum! Ei, somos da paz! Temos uma ideia para ajudar vocês! Olha! Alienígenas! Vocês podiam explicar o motivo de estarem com tanto peso para lá e para cá? Esses ETs não sabem de nada, né, Juco? Nada de nada! Vamos começar no começo? Juco! Acabaram os ovos! Precisamos de mais! Não tem um porcachorro para trocar? Puxa! Vou falar com o Trécio que tem tripatos para fazermos uma troca! Comigo foi parecido! Só que minha mulher queria roupas! E a dona Tutira, que costura, não precisava de ovos! Mas de um porcachorro para cuidar da casa dela e comer os restos de comida! Então, decidi trocar meus tripatos para um porcachorro e assim eu posso depois trocar por roupas! Mas agora eu vou ter de voltar para casa com ele embaixo do braço e trazer mais! Eu vou ter de voltar com o meu porcachorro para fazermos a troca depois! Que sofrimento, hein? Sempre é assim! Alô! Não é mais fácil fazer a troca agora e depois o seu amigo leva os tripatos que faltam? Oh tá! Depois ele esquece! Como é que eu vou cobrar? Mas vamos fazer um vale! Ele assina e depois você pode cobrar com tranquilidade! É só escrever aqui vale dois tripatos! E assina embaixo! Uau! Isso é uma revolução! É dez! Nossa! Vai mudar todo mundo! Esse valezinho está sendo um sucesso, não é Dudu? Sucesso absoluto, Amanda! Ei! E quando que aparece o dinheiro? Ei! Você me deu vales e agora não tem mercadoria! Para entregar, é? Desculpe! É que eu me animei e soltei mais vales do que podia cobrir! Esse negócio de vales não adianta nada então! E agora eles não podem regredir, Dudu! Temos de encontrar a solução! Verdade, Amandinha! O que podemos fazer? Hum... O que está acontecendo aqui? Esse aqui, senhor Jussiro! Soltou mais vales do que pode pagar! Esse negócio de vales não adianta nada! Não, não, não! Não podemos regredir! Esta ideia revolucionou a nossa economia e facilitou muito a vida das pessoas, que podem trocar esses vales pelas coisas que precisam sem ter de fazer trocas complicadas! O que precisamos é de uma fiscalização, uma centralização que valide os papéis! Eu mesmo posso fazer isso! Seria uma honra, senhor! Que bom, Dudu! As coisas se resolveram sozinhas! É verdade, Amanda! Graças àquele senhor ali! Vamos estudar de perto mais uma vez, sem chamar atenção! Vamos, Dudu! Então, eu fico responsável por seus vales que dizem que você tem esses bens! E assim você pode negociar esses vales que são oficiais e todos confiam! Se precisar de mais vales do que você tem, as pessoas concordaram que eu posso fazer empréstimos! Depois você devolve o que emprestou! Nossa, Amanda! Você viu? O vale agora é quase dinheiro! Tem uma instituição central que comprova que tem fundos! E cada papelzinho daqueles tem valor realmente comprovado! E as pessoas podem levar no bolso! Não precisam ficar mais trocando por coisas desajeitadas! Sim, Dudu! Eles nem querem mais receber nem mercadorias! Todos querem um papelzinho liberado no banquinho, que facilita a vida de todos! Vamos lá, Dudu! Vamos parabenizar o seu Jusciro! Olá, senhor Jusciro! Acompanhamos o seu progresso aqui e viemos parabenizar a todos! No nosso planeta, chamam de dinheiro esses papéis que representam o valor garantido pelo governo! Ou, no caso aqui, garantido pelo senhor! Dinheiro, hein? Bem, é um nome! Vou dar sua sugestão ao povo! Que interessantíssima essa invenção do dinheiro! Realmente é muito importante! E se não existisse, teria onde inventar! Já pensou? Ter de andar com uma vaca nas costas sempre que for comprar coisas? Ha, 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 verdade, Amanda! Então, Lisbela! Foi assim que o planetinho criou seu próprio dinheiro! Nossa! Não é que dinheiro é muito importante mesmo? Agora que eu entendi a importância do dinheiro para a sociedade, eu vou gastar sem reclamar! Não, 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 não! Lisbela, você tem que aprender a guardar, sabia? Aí, se você não tivesse gastado tudo, quando fosse comprar doces, não ia se decepcionar! É verdade! Vocês têm algum conselho pra mim? Que bom que você perguntou, Lisbela! Temos dicas, sim! Guarde sempre 10% de tudo que você ganhar, Lisbela! Se você puder guardar mais, melhor! Tem gente que consegue guardar 30% de tudo que ganha! Assim, pode parecer que na hora você ficou com pouco e vai faltar! Mas se você insistir, quando o tempo passar, você sempre terá dinheiro! Uma outra dica! Além de poupar dinheiro, você pode usar alguma habilidade que você tenha, comprar matéria-prima e transformar em algo que valha mais do que antes, ganhando assim mais dinheiro! Assim, você pode fazer planos e até se tornar uma pessoa super bem-sucedida na vida! É, isso é um bom começo! E sempre que precisar de um dinheiro guardado em uma urgência, procure recolocar o que pegou depois! Nossa, quanta informação importante! Vou começar a cuidar do meu rico dinheirinho! Obrigada! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto